Olá, todo mundo. Eu sou a Elva Silva, sou sua professora de inglês. Olá, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English class number 5. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 6. E nós vamos continuar debatendo o tema Relações Étnico-Raciais, ok? Eu sou o pai do meu. Tenho cabelos crespos e castanhos de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e uso óculos com haste vermelho. Tenho estatura média. Hoje estou vestindo uma camiseta de cor azul clara e calça jeans. E o guarda-pó branco. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Teixeira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete Cristiane Dias, ok? Então, fora de ligão e durante o vídeo, o que é que nós vamos aprender hoje? Qual vai ser o foco de nossa aula dentro desse tema tão amplo que são as Relações Étnico-Raciais? Então, nós vamos construir repertório cultural através do contato com manifestações artísticas, culturais, como cinema, música, gravuras e etc., para valorizar a diversidade. Vamos também compreender de forma global e específica o texto multimodal, que trata das Relações Étnico-Raciais e, por fim, desenvolver o pensamento crítico. Let's get us to this. Mas, antes, não se esqueçam que é importante nós organizarmos o nosso caderno de inglês. Escreva aí o cabeçalho em inglês. Coloque school, o nome da escola onde você estuda. Student, é o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. And, in turn, o nome do seu professor ou de sua professora da escola, ok? E, abaixo do cabeçalho, o tema. O tema, Relações Étnico-Raciais. É importante também não nos esquecermos dessas dicas de organização. Sempre que você for realizar atividades de classe, coloque o título Class, Eccles e Science. Quando você for realizar atividades de classe, come and work. E aquelas dúvidas que surgem, que é muito natural, no processo de aprender, você escreve dados. E não se esqueça de tirar as suas dúvidas na primeira oportunidade que você tiver com o seu professor ou sua professora da escola. Ok? Let's go, students. Quero que agora, abaixo do cabeçalho, lá depois do tema, vocês escrevam as suas duas perguntas e respondam-nas com base em seus conhecimentos. Com base em suas leituras, em suas experiências, ok? Quais países falam inglês como língua oficial do Euronore? Vocês sabem? O que é um provérbio? Vocês já ouviram falar nesse tipo de texto, nesse gênero textual, provérbio? O que será um provérbio? Qual é o objetivo das pessoas quando utilizam provérbios? Pense um pouquinho, escreva em seu caderno, a sua opinião sobre esses dois questionamentos, ok? Let's go, vamos lá. Vou apresentar para vocês, em primeira mão, este grupo de países da África, onde o inglês é ainda oficial. Geralmente, o que é que acontece? Nós associamos sempre a língua inglesa aos Estados Unidos e ao Reino Unido, na verdade, à Inglaterra, especificamente. Mas não somente esses países falam inglês. Vocês sabiam? Há aproximadamente 70 países espalhados pelo mundo que utilizam o idioma inglês como língua matéria. Mas hoje, através dessa tabela que está espalhada na tela, nós vamos conhecer os países localizados na África que falam inglês como língua oficial. Neste continente, no continente africano, a língua inglesa é oficialmente língua nativa. Porém, em alguns lugares, ela não é utilizada no dia a dia. É claro que eles falam outras línguas. Por exemplo, existe o africano, que é também uma língua oficial, como o inglês. Mas, a depender do lugar, existem outras línguas oficiais que são faladas. Ok? Então, todos lemos no folículo o nome desses países que ficam localizados na África que tem inglês como idioma oficial. Temos África do Sul. Vamos acompanhar aqui junto com ele. O que é? E quanto aos provérbios, não é o que nós já sabemos a respeito desse gênero textual? Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Os provérbios, eles são expressões populares, utilizadas em diversas épocas e fazem parte da herança cultural de cada povo há muitas gerações. Os provérbios são um gênero textual que surgem da oralidade e das experiências humanas. São quase sempre de autores desconocidos, que buscam transmitir ensinamentos e conselhos. Vocês se lembram de algum provérbio que houve em casa de seus pais, ou tios, ou avós? Eu mesma fui educada ouvindo muitos provérbios e, até hoje, eu os repito em minha casa quando quero transmitir algum ensinamento ou conselho para os meus familiares. Mas vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero? Os provérbios são usados em um mundo novo. Cada idioma tem suas próprias receitas. Muitos provérbios existem em mais de um idioma. E alguns provérbios são traduzidos literalmente, ou seja, ao pé da luta. Já outros, que relacionam pelo sentido que comunica. Nós vamos ver isso na prática mais à frente. Ok? Let's go! Aqui, agora, entrando para vocês, alguns exemplos e provérbios. Just a moment of peace. Vamos ler junto com ele. Então, estes são provérbios em dois populares. Eles transmitem alguma forma de conselho, de aconselhamento, de ensinamento, como nós vimos anteriormente. Ok? Então, nós iremos agora fazer um lesson. Observem bem. Essa ferramenta que sempre eu estou estimulando vocês a utilizarem no dia a dia para desenvolverem o inglês. O Google Travel Pro. E eu quero use o Google Travel Pro to improve your oral English. Então, você pode utilizar esta ferramenta para desenvolver, para melhorar o seu inglês oral. A sua capacidade de falar o idioma e de entender as outras pessoas quando elas se expressam no inglês. Ok? Então, vamos praticar um pouquinho agora. Just a moment of peace. Ok. Let's go! Então, vamos agora, caros estudantes, praticar um pouquinho o nosso inglês oral. Ok? Então, vocês já sabem que esta ferramenta, ao mesmo tempo que ela te dá a tradução de expressões, frases, textos de inglês, ela também possibilita que você pratique o lesson and repeat. Então, você ouve e repete para desenvolver a sua capacidade de falar e entender o idioma. Ok? Let's go! Let's repeat again. Ok, estudantes? Let's go! Vamos lá! Don't judge a book by its cover. The early bird catches the worm. Beauty is in the eye of the beholder. Don't put off until tomorrow what you can do today. Two heads are better than one. Don't judge a book by its cover. The early bird catches the worm. Beauty is in the eye of the beholder. Don't put off until tomorrow what you can do today. Two heads are better than one. Ok. Então, agora, juntos, vamos tentar compreender quais os ensinamentos e conselhos que esses provérbios nos transmitam. Ok? Just a mão de três. Só um minutinho, por favor. So, primeiro provérbio. Se nós formos traduzir, ele diz, não julgue um livro pela capa. Mas qual é o ensinamento que esse provérbio transmite quando ele diz, não julgue um livro pela capa? Olha, para que você não julgue as pessoas ou julgue uma situação presente ou qualquer outra coisa apenas pela aparência. Então, a capa representa a aparência. Ok? E o segundo ditado? Deus ajuda quem seja uma gruta. Ele nos diz que sempre devemos chegar primeiro nos lugares ou tomar atitudes para que a gente tenha as melhores opções, as melhores oportunidades e, consequentemente, obtenha sucesso naquilo que a gente prefere. E a beleza está nos olhos de quem vem? Aqui só lá. E esse ditado nos ensina. Ele diz que o conceito de beleza é diferente para cada pensão, não é verdade? Inclusive, tem até uma expressão que a gente diz muito aqui no Brasil, que é a beleza relativa. E o que isso nos diz? A verdade. E a demoração, ela é diferente para cada um. Às vezes, você acha algo ou alguém dele, mas já tem outra pessoa que discorda, isso é muito natural. Então, por isso, não deve existir um único padrão de beleza. O próximo, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, por exemplo, não deixe de fazer atividade em inglês para amanhã, certo? Já passa hoje. Não deixe para amanhã. Por quê? A gente não deve ficar adiando as coisas que são importantes. Porque, se elas podem ser feitas hoje, se elas podem ser feitas agora, é porque isso pode fazer com que você tenha oportunidade, se você for prolongando isso. Por isso, faça logo o que você tem que fazer, ok? E, por fim, duas ou mais pessoas têm a chance de resolver um problema mais rápido e com mais eficiência. Quando a gente diz que duas cabeças são melhores que uma, ou duas cabeças pensam melhor que uma, a gente está querendo dizer isso. A gente trabalha em equipe. Se você trabalha em equipe, se você divide tarefas, se você compartilha conhecimento, compartilha saberes, é claro que você vai produzir mais, você vai ter melhores resultados. Ok? Aprenderam comigo a partir desses provérbios? Então, vamos continuar, porque tem mais aprendizagem. Então, três, duas. Agora, chegou a hora de diversão. Flex, flex, a little, little more. Então, vamos praticar um pouquinho mais a respeito do tema English for language. A partir do handle. É aquela brincadeira que se acendeia a cor. Vamos lá? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Um. Um. Então, lembre-se que essas atividades interativas que nós realizamos juntos aqui na nossa aula virtual, os links vão estar sempre disponíveis no canal da CEDUC no YouTube. Então, quem tiver acesso à internet, pode acessar a nossa aula, novamente, clicar no link e ter acesso a essas atividades que são importantíssimas para desenvolver a aprendizagem do idioma. Ok? So, let's go. Então, qual é o desafio da TV Bob de hoje neste jogo que a gente chama de porca aqui na nossa cultura? Então, vocês irão completar a palavra escolhendo as letras corretas. E a partir daí, nós vamos descobrir qual o ditado que está implícito com o provérbio e quais os ensinamentos ou conselhos que ele nos transmite. Ok, students? Let's go. Então, geralmente, nessas brincadeiras, nós sempre escolhemos a letra A, que é muito difícil, não é? Muito difícil ter palavras que não têm a vogal E. Então, vamos tentar? Ih, já comecei errado. Então, este provérbio não tem a letra A. Então, vamos lá. Ti. I. Ti. Ainda falta. You. Se eu chamar uma de coisas, o senhor me diz rápido, please, ajude-me, por favor. E. E. Que. Ok. There is no you's crying. Oh, não. Ainda falta, né? Uma letra, uma letra, que é a letra D. So. There is no you's crying over spilt milk. Então, este ditado, ele nos diz que não adianta chorar com o leite derramado. Mas, logo depois, nós vamos conversar sobre isso. Ok? Vamos lá. Vamos começar novamente pela letra A. A. L. D. O. Just a moment. W. W. S. N. So, I. T. R. Então, ainda temos a letra faltando, sim, ok, K, A, ok, students, an apple, a day keeps, they do doctorate, sim, ok, an apple, a day keeps, they do doctorate. Let's go, number 3, novamente, another way, S, B, T, H, and K, just a moment, S, no, S, já colocamos a letra S, so, W, C, I, O, E, just a moment, please, options, speak, learn, L, U, D, R, e now, e agora, ok, ok, actions, speak, louder than words, let's go, number 4, a, L, R, C, D, E, S, just a moment, H, ok, essa palavrinha aqui, né, só faltando uma letra, L, R, 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 ok, all that leaders is not good, only, just a moment, help me please, students, ajud me por favor, ok, goes, ok, perfect, all that leaders is not good, nem tudo que realizou, é only. Number 5, let's go. A, sempre a letra, B, U, T, Lime, E, Berry, S, I, S, L, N, just a moment, please, O, only, ok, A, skin, D, então, temos que colocar o número K, N, número P, ok, students, pronto, falta uma letra, letra D, built is only skin, D, beleza, não foi mesa, the last one, agora o último, letra A, L, O, né, vamos divulgar o O, olha quantas letras O nós temos, né, esse problema, let's go, T, H, I, N, T, S, C, M, E, ok, all good, letra D, ok, students, all good things must come to an end, tudo que é bom dura tempo, ok, então vejamos aqui, o que é que a gente pode aprender com esses profetas, number one, there is no use of crying over spilt milk, não adianta chorar o leite da minha mãe, ou seja, não vale pena lamentar algo que já passou, é melhor seguir em frente e aprender com a experiência, ok? Number two, remember, a day-to-day-to-day-to-day, uma maçã por dia, mantém o médico afastado. A gente não utiliza muito esse ditado aqui no Brasil, mas a gente ouve falar que com uma uma maçã todo dia, devido às vitaminas que essa fruta possui, os sais minerais, então isso faz com que muitas doenças se afastem do organismo humano, ok? Aprendam isso, tá, se vocês não sabiam, é claro. Number three, actions, which is lower than words. As ações falam mais alto do que palavras. As ações, elas refletem melhor o caráter de alguém, porque é mais fácil dizer as coisas do que fazê-las. Você não conhece alguém, não aquela pessoa que fala, 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 mas não faz, usa esse ditado com ela, tá certo? E number four, all the leaders is not good, nem tudo que reúse é outro. Porque nem todo mundo que parece bom é de fato bom. Se algo parecer tá perfeito para você, talvez não seja. Ok, students? Se liga em isso ali. E number five, build is only standard. Beleza, não foi mesmo. Olha, o caráter ou a personalidade do ser humano é mais valioso, é mais importante que a aparência é muito, não é verdade? And the last one, number six. E o último, all good things must come to an end. O que é que isso quer dizer pra gente? Não é que tudo que é bom vira tudo. Nós estamos, de repente, numa situação bem legal, né? Bem descontraída. Aí, de repente, acaba. Então, essa expressão é para quando algo bom irá se encerrar. E a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Como, por exemplo, a nossa aula de inglês. Ok? Aprenderam bastante com os provérbios? Anotem todos os livros e coloquem em prática isso na sua vida. Muita coisa vai melhorar. Ok? Let's go. Agora, vou explicar para vocês o nosso desafio de caça. Let's practice. Vamos lá? Vamos praticar? Vou deixar aqui algumas atividades para que vocês possam desenvolver um pouco mais inglês. A nossa primeira atividade diz assim. Hoje, vamos conhecer a história de Zara, mediada pelo professor Alisson Medina. Nesse vídeo que vocês podem ver aqui, espelhado na teia. Ele apresenta alguns provérbios nigerianos em inglês. Lembra que eu disse no início da aula? Que há provérbios em todo o mundo. Então, vocês agora terão a oportunidade de conhecer provérbios nigerianos, mas que estão escritos em inglês. Se possível, se você tiver acesso à internet, acinta o vídeo duas vezes. Na primeira vez, só prestando atenção no que está sendo dito e tentando entender o que eles estão falando. E na segunda vez, coloque a legenda para ampliar a sua compreensão. Se você não tem acesso à internet, tente responder a essa atividade com os materiais que você dispõe. Por exemplo, fazendo pesquisas de outros provérbios que são utilizados aqui no nosso país. Ou provérbios que são utilizados em outros lugares do mundo. E que também, é claro, sejam falados em inglês para você praticar um pouco mais de idioma. Ok? Let's go. Tem mais um desafio para você. Eu sei que, talvez, para você tenha sido surpresa saber, por exemplo, que a Nigéria, que é um país africano, utiliza o inglês como língua franca, como língua oficial. Não é verdade? Além dos países que nós ficamos, por exemplo, a Nigéria, que é essa atividade, quais outros países africanos têm a língua grossa como língua oficial? Pesquise e acrescente essa informação. Inclusive, se possível, marque esses países no barco. Então, vocês podem fazer pesquisas ou vocês podem recorrer a esta aula de hoje no YouTube. Porque eu apresentei para vocês, no início, uma tabela dos países africanos que falam inglês como língua oficial. E logo depois, você conseguiu entender os provérbios angelianos, depois de fazer aquela prática que eu ensinei anteriormente? Vamos tentar traduzir. Vocês vão escrever os provérbios em inglês, acabando, e tentar traduzir de acordo com a maneira que você pôde entender. Ok? Vamos lá. Vamos ter mais desafios. E, Fila Curie, vocês conhecem essa personalidade do mundo artístico? Fila Curie? Já ouviram falar? Conhecem alguma música que já fez sucesso? Eu vou sugerir que vocês assistam esse livro, se for possível. É porque ele traz um dos grandes sucessos desse cantor. Ele é nigeriano. Ele foi músico, cantor, compositor, leiturista, produtor, saxofonista e tecladista. E ele morreu em 1997, vítima de HIV. Viveu muitos confrontos no período do regime militar na década de 70, mesmo período em que ele lançou 30 discos. Nesta época, ele consagra a invenção de gênero afro-bítico, uma adaptação africana influenciada pelo público norte-americano. Esta canção, que eu estou sugerindo que vocês ouçam ou assistam ao vivo, que está disponível no YouTube, Yellow Fever, ela foi lançada em 1976 e foi um dos grandes sucessos do cantor. A partir do qual ele critica a mentalidade colonial do povo africano e fala especificamente das mulheres negras que clareiam a pele. Ok? E aí, gente? A partir dessa audição da música de Curaturi, Yellow Fever, eu coloquei aqui ao lado apenas um texto, né? Para chamar a atenção de vocês. Vocês irão, então, pesquisar sobre ele, descobrir seus ideais de vida e suas lutas contra a discriminação racial. Escreva o resultado de sua pesquisa no caderno de inglês. Ok? E depois, na letra da música, vocês irão identificar expressões que demonstram o posicionamento antirracista e de fortalecimento do poder negro. E depois de fazer essas atividades, você pode discutir os resultados com o seu professor ou sua professora da escola. Ok, Silvio? E então, lembra do ditado? Porque é bom que daqui a pouco a nossa aula está chegando ao fim. Mas eu vou terminar com um ditado que é improvável. E vamos ver o ensinamento dele nos traduz. Vindo a um ditado que está expressando sempre de um jeito superior. É errando que isso é a frente. Então, o que é que esse ditado nos ensina? Que a gente precisa tentar fazer o ensino. Nada de colocar na cabecinha que o inglês é difícil, que não sabe inglês de maneira nenhuma. Se você acompanhar as aulas que nós estamos exerindo toda semana, tanto lá na internet, pelo YouTube, quanto na televisão, pelo canal 10.3, e fazer as atividades de debatê-las com o seu professor ou sua professora da escola, você irá aprender inglês e qualquer outra coisa que você queira na sua vida. Ok, students? Huts! Abraços! See you next class! A gente se vê na próxima aula. Bye!